Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para a nossa última aula referente a lajes maciças. Finalmente chegamos então ao nosso detalhamento. Então, esse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como que você vai desenhar, detalhar essa laje lá para o seu mestre de obras. Com certeza ele já vai saber, mas para o seu pedreiro. É uma situação que você já vai ter ali a sagacidade, a percepção de conseguir detalhar uma laje maciça. Geralmente a gente trabalha com laje pré-moldada, mas se um dia você se deparar com uma situação que geralmente é uma obra sem tanta relevância, que você precisar calcular uma laje maciça, se você for fazer uma obra na sua casa com laje maciça, você já vai saber. E também se você for fazer uma prova de concreto 2 ou 3 ou 1, não sei qual que é a sua faculdade, eu vi isso em concreto 2. Então, você já vai saber fazer isso na hora da prova. Então assim, se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Ailton Dias, eu peço que antes de fazer qualquer coisa, inscreva-se no canal, ajude a divulgar a mensagem para a gente poder nos ajudar. A situação aqui é a seguinte, eu fiz aí 5 vídeos de laje maciça, a gente falou então, fez uma introdução, depois a gente falou de cargas atuantes, depois a gente calculou flecha, momentos, área de aço. Então depois da área de aço, a gente precisa detalhar. Então antes de você fazer qualquer coisa, você precisa saber se a área de aço que você calculou, ela é suficiente para o tipo de laje que você está trabalhando. E ela é, a área de aço mínima, ela é calculada em função da altura. Então veja bem, a forma da área de aço mínima é 0,015% vezes 100 vezes a altura. Esse 100 aqui é aquela história, porque lá a gente trabalha por metro, né? Então, se você tem aí um metro, você tem 100 centímetros. Então é de lá que eu estou tirando esse 100. E a nossa altura é 14 centímetros que a gente tinha determinado lá nas nossas primeiras aulas. Então vejam bem, senhoras e senhores, se eu for calcular isso daqui, só uma definição. O que é a área de aço mínima? É o mínimo que eu preciso ter de área de aço para o meu tipo de laje. O que é a área de aço que eu calculei? É a área de aço que eu calculei em relação a todos aqueles momentos em que a minha laje está suscetível. Então, se de repente essa área pode acontecer, essa área de aço daqui, ela ser menor que a área de aço mínima. Aí você tem que adotar a mínima. Se ela for maior, você pode trabalhar com ela, mas você pode adotar a mínima também, para efeito de economia. Aí você justifica lá na tua prova, né? O professor gosta dessas coisas. Aí vai do feeling do engenheiro. Isso aí não é difícil de adquirir em relação a laje maciça. Porque a laje maciça, como eu já disse, geralmente você não vai usar muito no campo profissional. Difícil de utilizar. Vamos lá. Vamos calcular. 0,015 dividido por 100 vezes 100. Eu vou fazer aqui, porque eu sou ruim de lembrar isso de cabeça. Dividido por 100 vezes 100, vezes os meus 14 centímetros, vai dar 0,21. Então, isso aqui é 14, né? 14. E a minha área, esse mínimo, ela deu aqui 0,21 centímetros quadrados por metro. Então, senhoras e senhores, prestem atenção. A minha área de aço mínima, ela está menor que a minha área de aço calculada. Então, o que significa isso? Porque a minha área de aço calculada, deu bom. Deu bom. Ela está melhor que a minha área de aço mínima. Ela está até muito maior que a minha área de aço mínima. E aí é o que eu disse, vai do filho do engenheiro. Dependendo se for a casinha do cachorro, adota a mínima. Beleza? Então, beleza. Então, você tira um print aí, estou apagando aqui. Vamos falar agora, então, do nosso detalhamento. O que você precisa saber primeiro? Você precisa saber com qual vitola de barra que você vai trabalhar. Então, veja bem. Cada barra, a gente tem barra de 12,5, a gente tem barra de 10, barra de 8, barra de 6,3. Então, você precisa saber qual que é a área da sua barra, certo? Qual que é a área da sua barra para você saber quantas barras que você vai precisar para poder colocar dentro dessa área de aço calculada. Então, quantas barras, isso aqui é uma barra olhando ela na frontal, quantas dessa aqui que eu vou precisar ter, quantas áreas de aço, essa chura que eu fiz aqui, a área de aço, quanto disso que eu vou precisar para poder atender essa minha área de aço para cada metro. Então, engenheiro, você geralmente tem isso tabelado, com o passar do tempo você vai ter isso de cabeça, que uma barra de 10, ela tem 0,78 centímetros quadrados, que uma barra de 8 tem 0,50 centímetros quadrados e que uma barra de 6,3 tem 0,32 centímetros quadrados. Então, eu tenho duas coisas para falar para você, engenheiro. A primeira é que isso aqui é tabelado, mas você tem que saber que isso aqui nada mais é do que aquela velha fórmula da área da circunferência, circunferência, que é o meu πr², vocês lembram disso daqui, né? πr² é a área da circunferência, mas como a barra é redonda, ela tem uma área lá. Então, se você colocar aqui na fórmula, por exemplo, uma barra de 10, ela vai ter 1 centímetro, que ela é uma barra de 10 milímetros. Então, se você pegar o raio dela, que é 0,5 elevado ao quadrado e multiplicar por π, você vai ter lá o valor de 0,78 centímetros quadrados, tá? Até porque na hora da prova você não vai ter a tabela para fazer, e se você não souber isso de cabeça, você acaba tendo que calcular, né? Então, só lembrando, né? Porque às vezes a gente esquece aí das áreas, das nossas formas geométricas, né? Então, senhoras e senhores, vamos lá. Eu estou falando que eu vou trabalhar, então, com fio de 8. Laje maciça, geralmente, a gente arma com fio de 8, fio de 6.3, fio de 10, mais uma coisa que vai do feeling do engenheiro, tá? Então, vamos lá. Eu estou assumindo, então, que eu vou trabalhar com barras de 8 milímetros, tá? Então, lembrando que essa laje, ela só vai ter armadura para combater momento positivo, porque momento negativo ela não tem, porque eu estou falando de uma laje apoiada, né? Isso vem lá dos nossos outros vídeos anteriores lá, né? Então, vamos lá. Quantas barras eu vou precisar? Isso é muito simples. Número, número de barras. Número de barras. Número de barras, então, vai ser a minha área de aço calculada, tá? Eu vou chamar de AS, dividido pela área de aço da minha barra, certo? Isso aqui é a letra grega, φ, né? Então, a área de aço da minha barra, a área de aço que eu calculei, dividido pela área de aço da minha barra. Isso aqui vai ser 2,25 centímetros quadrados por metro, dividido por, qual que é a área de aço da minha barra de 8, π², dá 0,50 centímetros quadrados. 0,50 centímetros quadrados, né? Quantas barras vai ter aqui, então, para cada metro, né? 2,25, dividido por 0,50. 4,5, então, eu vou falar que são 5 barras. 5 barras. Certo, senhoras e senhores? Então, o que é que eu fiz? Peguei a minha área de aço calculada e dividi pela área que eu tenho no meu φ, na minha barra, para saber quantas barras que eu vou ter que usar, tá? Então, eu cheguei num total aqui de 5 barras, beleza? 5 barras. Então, eu vou ter lá 5 barras para cada metro de área de aço. Cada metro da minha laje aqui, eu vou ter 5 barras. Então, vamos supor que aqui eu tenha 1 metro. 1 metro. Então, aqui, eu vou ter 5 barras. Vou dizer que eu estou falando aqui no meu eixo transversal. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, você desenha lá. E qual vai ser o espaçamento entre essas duas barras aqui? Aí, você tem duas formas de fazer. Ou você pega 1 metro e divide por 5, né? Pode ser. Ou você pega o 5 e eleva a menos 1. O 4,5 lá, sem arredondar, eleva a menos 1. Vai dar 0,22. Se eu pegar 5, se eu pegar 1 metro, que são 100 centímetros, dividir por 5 barras, vai dar 20 centímetros. É um espaçamento legal, tá? Então, é dessa forma. Então, aqui, você vai escrever lá para o seu professor. Você vai fazer aqui assim, vai puxar aqui, e vai colocar que isso aqui vale 20 centímetros. Não vai dar para você ver aí, mas é o espaçamento entre uma barra e outra que vai dar 20 centímetros, tá? E aí, o outro sentido, o sentido... Esse aqui é transversal olhando de assim, né? Esse aqui, então, fica sendo longitudinal. Esse daqui. Esse daqui, então, é longitudinal. Você vai fazer da mesma forma. Você vai fazer o cálculo... Se você for trabalhar com fio de 8, fio de 6.3, não importa. Você vai fazer esse mesmo passo a passo aqui, e vai detalhar lá qual que vai ser o seu espaçamento que você vai colocar aqui. Vamos supor que seja 20 centímetros também. E quantas barras você vai usar para cada metro? Aí, o Tom, e se eu quiser pegar 6 metros e dividir pela minha... Sei lá, pela quantidade de... Se eu pegar a minha quantidade de barras por metro e multiplicar por toda... Todo o vão que eu tenho de 6. Beleza, dá a mesma coisa. Espaçamento eu elevo a menos 1. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. É pegar a área de aço calculada, dividir pela área da tua barra e elevar a menos 1. Beleza? Então, fechou. E o detalhamento é assim. Se você quiser chamar aqui... Vou chamar esse detalhamento aqui. Chamei ele aqui. Como que eu vou representar isso aqui? Então, eu posso...